Boa tarde, pessoal. Meu nome é Robson Rocha. É um prazer termos aqui no nosso webinar. Em parceria com a Microsoft, essa semana nós teremos uma sessão bem completa com alguns temas, sempre às 15 horas. Amanhã teremos a participação do Sérgio Lopes falando sobre Analytics. Na quarta-feira fica o convite para a apresentação sobre Jornada para Cláudio. Na quinta-feira falaremos sobre a questão bastante importante de ter uma visão centrada no usuário, usando técnicas de User Experience e Customer Experience. E, fechando na sexta-feira, é o Modernization. Ou seja, como é que você constrói ou como é que você transforma o seu legado para um mundo novo, onde você tem micro-serviços habilitando cada vez mais a utilização em ambiente de cloud. Para a gente começar hoje, vamos falar de blockchain. Então, saindo um pouco do tema restrito a criptomoedas, como é que a gente vê esse assunto bastante interessante sendo difundido em outras verticais de negócio. Vamos lá? Bom, tudo que a gente vai falar daqui para frente, e para quem já me conhece desse tema, tem a ver com confiança. E eu acredito que, ao longo dessa próxima hora, vocês vão perceber que a gente tem a acreditar em algumas coisas bastante estranhas no nosso mundo. É uma analogia que eu gosto sempre de fazer, para quem é novo no tema. Imagine, então, a compra de um carro, a compra de um meio. Como que é esse processo nos dias de hoje? Você tem o bem, o carro, você tem as duas partes interessadas nessa transação, ou seja, o vendedor e o comprador. Fica faltando a gente definir um preço. E eu vou definir o preço, então, aqui, enquanto vendedor. Serão 300 silvas. Por que a gente faz essa brincadeira aqui com o silva? O que é o dinheiro, na verdade, pessoal? Ele já foi pedra, já foi concha, já foi cabeça de gala, cápita, capital, já foi sal, salário, já foi papel, cheque, cédula, já foi plástico, cartão de crédito, crédito. Será que o dinheiro, hoje em dia, já não é digital? E por que a gente se surpreende quando começa a ter contato com essas criptomoedas? Como as partes não se conhecem, mesmo se você tenha definido ali qual é o preço, qual é o bem a ser comercializado, as partes não se conhecem, elas não se confiam. Então surge a necessidade de uma terceira parte confiável, que, no nosso caso, é um banco. Será que aqui fechamos, então, o ciclo para a transação, é uma coisa séria? Não. E por incrível que pareça, a gente vai ter que confiar num outro terceiro, no nosso caso específico de carro, é o Betran, eu vou ter que apresentar o documento, um livro de transferência, que é o registro que comprova que esse veículo é meu. E por incrível que pareça, eu vou precisar de uma outra parte, de um outro terceiro, para garantir que a assinatura daquele documento é minha, cartólica. e a gente poderia ficar nesse loop aqui, meio que infinito de terceiros que são os garantidores da transação. Você, enquanto comprador, poderia me pedir para ver se todas as revisões do carro foram feitas na concessionária, ou uma vistoria para ver se esse veículo vai bater. De novo, falta confiança no processo, isso faz com que surjam entidades terceiras garantidoras. ou seja, as transações no mundo moderno elas ficaram bastante complexas, porque falta confiança. E aí, só resgatando um pouquinho de história, em 2008, com a crise de Wall Street, com aquela crise do Supreme Prime, muita gente estava bastante descontente e não confiando mais no sistema financeiro. E um cara, a gente acredita muito mais que seja um grupo de pessoas, um grupo de criptógrafos sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, escreveu um paper. Esse paper, chamado A Peer-to-Peer Electronic Cash System, trazia uma proposição bastante interessante em que a gente pudesse fazer transações financeiras sem a necessidade de intermediários. Qual que era a proposta dele? Muitos antes do Satoshi, desse grupo, já tinham essa ideia de um dinheiro eletrônico. mas o que esse grupo trouxe de novidade e que depois a gente passou a chamar de blockchain é que eu acho bastante interessante. Então, a proposta deles é que esse software seria um software on-me-sourced, ou seja, mantido pela comunidade e que esse software estabelece uma rede ponto a ponto, uma rede Peer-to-Peer completamente descentralizada. E os participantes dessa rede é que teriam a responsabilidade de validar as transações. E para que isso acontecesse, ele propunha a resolução de um desafio matemático que tinha uma característica bastante interessante, que é um desafio matemático muito difícil de você resolver, mas muito fácil de você comprovar que a resposta está correta. Só que pelo mecanismo de consenso que foi criado, e a gente vai ver isso para frente, exigir um alto poder computacional. E para que as pessoas participassem dessa rede, obviamente, era necessário um monte de recompensa. E a recompensa, nesse caso, do Bitcoin, por esse esforço computacional empregado, era dada na própria moeda. Vamos dar uma olhada rapidinho, então, como é que funciona uma transação no mundo do Bitcoin. E já entendendo o Bitcoin como o primeiro blockchain. Então, alguém requisei de uma transação, poderia ser uma transação de passar dinheiro de um lado para o outro ou da aquisição de um bem. Essa transação é enviada para uma rede de computadores e cada um desses computadores tem esse software Bitcoin instalado. A rede vai tentar validar essa transação resolvendo um problema matemático e é o que a gente chama de mecanismo de consenso Proof of Work. Ok? O que acontece? O primeiro computador da rede que acredita que resolveu esse problema matemático ele sinaliza para a rede. Toda a rede então, por consenso vai confirmar que aquele desafio matemático foi realmente validado. Esse processo de você emprestar poder computacional para validar uma transação é o que chamamos de mineração. Então, quando vocês ouvem falar os mineradores de Bitcoin são na verdade pessoas que têm computadores com software instalado e que participam de um processo de validação de transações para garantir que algo de fato aconteceu. Lá atrás em 2009 e 2010 você podia fazer isso de qualquer PC mas à medida que os anos foram passando e a complexidade foi aumentando hoje você tem na verdade data centers disponibilizados para esse tipo de validação. Vamos voltando aqui ao nosso exemplo no momento em que o primeiro computador da rede validou a transação e os demais por consenso garantiram que de fato ele resolveu você tem a remuneração em Bitcoin para esse participante da rede. A transação validada então ela é acoplada ao bloco de transações desde a origem dos tempos e aí vem o termo blockchain ou seja é uma cadeia de blocos desde a origem dos tempos a primeira transação você tem essa validação sendo acompanhada por todos os participantes da rede cada participante da rede armazena uma cópia desses dados e a transação é concluída. Esse mecanismo ele está vigente até hoje no Bitcoin mas quando a gente começa a olhar para essa forma de resolução de problema matemático essa forma de validação de transação novas ideias passaram a surgir isso aqui é bastante interessante por quê? Com esse mecanismo eu consigo garantir sem a necessidade de uma autoridade centralizadora que algo aconteceu porque os participantes daquela rede acreditam no fato que aconteceu e eles comprovaram isso e isso é bastante subtil para o mundo que a gente vive se a gente for pensar em alguns exemplos hoje no nosso mundo real quando a gente está falando por exemplo do sistema eleitoral brasileiro o que a gente tem de fato? Eu entro numa cabine de posse de um token que é o meu voto e eu faço uma transação no sentido de que eu passo esse meu voto para um candidato o nosso modelo hoje que é centralizado ou seja ele é totalmente baseado no tribunal superior eleitoral que faz a validação e a mutabilização dos votos você tem um ponto muito de falha e um modelo hipotético baseado em blockchain cada um de nós participantes desse sistema eleitoral é que faríamos a validação dessa transação eu meu candidato os partidos políticos a imprensa o próprio PSR cada um seria um nó nessa rede fazendo a validação das transações e o que que também é muito interessante nesse modelo que foi criado pelo Satoshi Nakamura a questão de ser impossível você voltar no passado e alterar uma transação porque como cada participante vai armazenar uma cópia de todas as transações não adianta eu voltar no computador apenas e fazer uma fraude eu teria que replicar essa fraude por pelo menos metade da rede mais um computador e isso pelo poder computacional que nós temos hoje é impossível bacana mais recentemente questão de um mês atrás o Facebook divulgou que pretende trabalhar com uma criptomoeda chamada Libra dá uma olhadinha bem rápido o que é isso acho que de cara o importante é que a gente entenda que não é o Bitcoin do Face como alguns começaram a chamar o que eles estão querendo atender na verdade hoje nosso sistema financeiro global ele tem ele cria dificuldade para o acesso de quase 2 bilhões de pessoas que não tem um banco próximo da sua casa ou não tem os documentos necessários ou financeiramente não compensa para eles ter uma conta que não tem mas se eu tenho de um lado 2 bilhões de pessoas que estão fora do sistema 1 bilhão de pessoas tem celular e quase meio bilhão dessas pessoas tem acesso à internet então é esse público essa problemática que o Facebook pretende atender então foi montado um consórcio com grandes players de mercado então não é apenas o Facebook o Facebook é o líder tecnológico dessa iniciativa mas ele não é um único é um consórcio e você tem gigantes de peso participando desse processo como a CK Visa Paypal Uber Lyft Mercado Pago Spotify então você tem uma série de empresas que se juntaram ao Facebook para a criação de uma criptomoeda e aí uma definição aqui que está no próprio paper de lançamento do Libra que é uma moeda estável construída sobre um blockchain intermisionado nós vamos ver o que é isso com código aberto simples e estável apoiado por uma reserva de ativos e governado por uma associação independente o Facebook até criou a Calibra que é uma associação para fazer uma separação entre o mundo de dados que eles atuam e esse novo mundo mais voltado para o que não é então algumas diferenças que são importantes ao longo dessa pergunta que a gente vai discutir aqui é que quais são as diferenças então entre o Bitcoin e entre a proposta da lei a primeira é que o Bitcoin ele é descentralizado como mostrei no exemplo anterior você não tem uma entidade centralizada fazendo a validação das relações a Libra não ela nasce centralizada embora o paper já haja o interesse de que nos próximos 4, 5 anos essa rede seja descentralizada no momento de lançamento que provavelmente será o ano que vem ela será centralizada no primeiro momento o Bitcoin ele não tem lastro e a Libra não ela vai ser totalmente apoiada em uma reserva de ativos reais ou seja essas empresas participantes do consórcio elas vão colocar capital para garantir as transações no caso do Bitcoin não o Bitcoin ele é completamente sem lastro e essa é uma discussão bastante interessante com a comunidade no sentido de que a gente entende que o Bitcoin ele não é uma moeda em si ele é muito mais um ativo o valor dele vai subir ou cair ele vai oscilar para cima ou para baixo conforme o e uma terceira grande diferença é que o Bitcoin por definição ele tem uma quantidade máxima de unidades previstas naquele processo que eu comentei com vocês de mineração serão criados 21 milhões de unidades de Bitcoin isso já está definido no algoritmo a Libra não vai ter esse tipo de limitação isso traz algumas questões relevantes para a gente pensar em termos econômicos quando a gente está falando que existe uma quantidade máxima de unidades você cria um conceito de escassez e aí você vai ter elementos inflacionários e inflacionários associados a isso a Libra não então o que o Bitcoin quer na verdade junto com esses parceiros de negócio é uma nova fórmula de pagamento que seja muito menos difícil de ser implementado como hoje a gente tem baseado em dinheiro ou baseado em transações do sistema financeiro global tudo bem? pessoal vocês podem fazer perguntas e no final a gente reserva um tempinho para comentar sobre as dúvidas sobre aquilo que vocês estão vendo nas empresas de vocês fechando o capítulo aqui de Bitcoin e também falando um pouquinho rápido sobre o que é o Facebook Libra vamos mergulhar então aqui no tema principal do webinar de hoje que é o blockchain então de partida vamos tentar aqui uma definição o que seria um blockchain é uma rede descentralizada para validação e registro de transação quaisquer tipos de transações como a gente viu reduz a necessidade do intermediário que é um ponto único de falha e ele permite uma coisa que é muito interessante que é a apriação de um bem digital único que é o que a gente chama de token e aí uma explicação talvez a coisa mais técnica que eu vou falar hoje aqui é tudo aquilo que eu conseguir digitalizar transformar em token eu posso de certa forma armazenar no blockchain como é que eu faço então essa digitalização como é que eu transformo isso em token existe uma função matemática chamada hash qualquer arquivo digital que eu passar por essa função matemática de hash eu gero um endereço de forma que o mesmo arquivo sempre vai gerar o mesmo hash mas no hash eu não consigo voltar ao arquivo original isso é bem interessante porque eu vou conseguir então para qualquer coisa que seja digital seja um livro uma música uma certidão de nascimento um título de propriedade é um arquivo digital eu consigo passar um hash e eu consigo ter um endereço e esse endereço me garante na linha do tempo quem é o proprietário quem é o criador isso é o que a gente chama de tokenização da economia o blockchain por definição tem algumas características que são muito interessantes são bastante subtíveis para o mundo que a gente conhece a questão do consenso então eu deixo de ter uma entidade centralizadora e passo a acreditar no poder das contas no poder das pessoas garantindo que aquilo aconteceu o fato desse registro ser inutado não tem então quando eu faço uma transação sendo ela um modelo do bitcoin sendo ela um modelo de blockchain que a gente vai olhar aqui para frente ela é inutável eu não consigo alterar essa transação no passado sem que todos os participantes dessa rede concordem comigo isso evita fraude de certa forma ele é completamente transparente porque as transações elas ficam visíveis ou seja dependendo do modelo de blockchain que eu estou criando eu consigo ver a transação eu posso ter alguns bloqueios para saber quem está transacionando com quem ou o que está ali dentro mas a transação ela é possível de ser rasteada e o fato de ela ser autêntica de ela ter característica de autenticidade e a transação pessoal o que a gente viu até hoje foi o que nós chamamos de primeira era da internet ou seja uma internet da informação onde eu tinha uma informação eu fazia uma cópia dessa informação e eu compartilhava esse conteúdo mas eu continuava de posse dessa informação por exemplo uma música eu consigo fazer uma cópia dessa música distribuir espalhar essa informação mas eu continuo com a propriedade deste token o que a gente acredita é que daqui para frente com popularização do blockchain nós vamos entrar numa segunda era que a internet dou valor onde eu passo a propriedade de um bem para uma outra parte isso fica registrado todos os participantes dessa cadeia acreditam que isso aconteceu e de fato aquele bem saiu da minha propriedade e passou para alguém quando a gente pensa nos problemas de negócio que as empresas enfrentam hoje isso passa a ser bastante surtido isso passa a ser bastante interessante como é que funciona hoje uma seguradora por exemplo como as partes nos confiam é definido um valor para segurar um bem e aí quando ocorre um sinistro nesse bem você prova o que aconteceu nesse sinistro e você é reembolsado imagine um modelo hipotético baseado em blockchain então um grupo de pessoas poderia fazer um repósito de um valor para garantir de um bem e acontecendo um sinistro quem participa dessa rede vai mostrar que o sinistro aconteceu e vai receber o dinheiro de todas as pessoas que estão nessa rede e só dessa rede para ser ressassível bom e se não acontecer nenhum sinistro o dinheiro poderia ser colocado de volta para as pessoas isso muda bastante o jogo que a gente conhece hoje quando a gente está falando aí de inovação e aí o que a gente viu bem recentemente no novo modelo de negócio como por exemplo no Uber como é que o Uber funciona ele pega simplesmente quem precisa de um serviço e quem oferece esse serviço e ele faz a conexão entre essas duas partes a questão é que ele cobra uma taxa importante desse valor para garantir que essa transação aconteça de novo no modelo hipotético baseado em blockchain eu poderia ter um Uber sem a existência da empresa Uber ou seja poderia ter os motoristas registrados numa plataforma poderia ter os clientes desse serviço também cadastrados nessa plataforma e um algoritmo fazendo essa conexão entre quem precisa do serviço e quem oferece o serviço mas sem uma empresa gigantesca cobrando e sendo a centralizadora dessa transação parece bastante discutível mas são modelos que já estão sendo testados para ir a fora quando a gente está falando de blockchain o termo acabou se popularizando mas academicamente a gente acredita muito mais que um termo mais genérico seria muito mais adequado para definir essa tecnologia seria DLT Initial Ledger Technology ou seja um livro razão digital o que é interessante esse DLT ou esse blockchain ele pode ser público como a gente viu no caso do blockchain onde qualquer um simplesmente fala que quer participar da rede baixa o software e já está participando ou ele poderia ser privado o que pode fazer muito mais sentido em alguns modelos de negócios então imagina que você enquanto empresa tem alguns parceiros de negócios talvez você não queira que essa transação fique aberta para todo mundo e que qualquer um possa participar da validação de transação então teria um blockchain privado resolvendo o seu problema de negócio ou ele pode ser híbrido que é um modelo um pouco mais sofisticado em que parte da transação era validada entre parceiros de negócio privados e aquilo que esses parceiros gostariam que se tornasse como vai para um blockchain público uma outra questão bastante interessante é que no caso do bitcoin pelo mecanismo de consenso do seu proof of work aquele que precisa da resolução de um desafio matemático você tem um poder computacional muito grande necessário e isso faz com que a organização fique muito cara para ser validada você precisa envolver muito poder computacional você precisa envolver muito consumo de energia elétrica você precisa de temperaturas baixas para reduzir a quantidade de energia elétrica que você usa nos computadores que vão validar essas transações então esse mecanismo talvez não seja o mais interessante para outros tipos de blockchain que estão surgindo e aí novos modelos de consenso vão ser criados como proof of stake proof of elapsed time proof of authority ou seja eu posso ter um modelo no meu blockchain que em um momento eu estou validando no momento seguinte quem está à minha direita valida depois um outro valida depois o outro valida ou quem está mais livre no momento valida a transação tudo isso vai depender do problema de negócio que você quer resolver quando a gente viu o bitcoin nascer e pelo fato dele ser open source obviamente que a comunidade começou a olhar para isso em 2011 2012 e pensar em novas formas de usar aquela tecnologia para resolver outros problemas de negócio e aí só para vocês terem uma ideia hoje nós temos aproximadamente 2300 blockchains no mundo alguns são só de testes mas outros são bastante interessantes e promissores que estão apontando para problemas de negócio muito específicos alguns famosos que eu trouxe aqui para vocês o Ethereum então um jovem russo com 19 anos pegou o código de fonte colocou algumas ideias por que não ter um blockchain onde eu tenha um contrato inteligente associado a ele ou seja à medida que uma transação seja validada eu poderia disparar um pedaço de código um smart concrete e daí já derivar algum tipo de transação adicional por exemplo eu poderia ter um modelo como esse um tanque de combustível com um sensor de internet das coisas um sensor de IoT medindo a capacidade desse sensor e ao atingir a quantidade mínima uma regra de negócio implementada no software que está controlando esse mecanismo todo poderia disparar a compra de mais combustível parece absurdo mas isso já está acontecendo um outro grupo de blockchain bastante interessante Hyperledger hoje temos cinco implementações de Hyperledger cada um muito focado em um problema de negócio ele é mantido pela Linux Foundation ou seja tem uma comunidade bastante forte com esse tipo de blockchain temos o Tango que academicamente não seria um blockchain seriam mais uma DLP mas está muito voltado para como que eu vou fazer validações de processos em ambiente já emotivo também bastante interessante vale a pena dar uma olhada quando os blockchains surgiram todo mundo falou isso é um desafio bastante grande para o mercado financeiro e aí o mercado financeiro começou a olhar para a tecnologia e reagiu o Corda do consórcio R3 é uma resposta de como implementar um blockchain específico para transações financeiras no mesmo caminho que o Corda veio no Leipo e também o Coro que seria uma versão empresarial mas a gente poderia passar aqui a tarde inteira falando de vários outros blockchains acho que é importante aqui vocês saberem que dependendo do problema de negócio dependendo daquilo que você está querendo atacar pode ter um blockchain já em amadurecimento que vai favorecer o seu trabalho bom então quando a gente sai do mundo financeiro e começa a olhar para as outras radicais de negócio onde mais a gente consegue aplicar blockchain o Gardner fez uma pesquisa bastante interessante com 807 especialistas no tema que atuam em 50 empresas no mundo e eles perguntavam para os CIOs das empresas onde é que poderia ser aplicado onde é que você está aplicando o blockchain no momento surge a questão da procedência ou seja como é que eu sei que algo foi feito onde quem está disponibilizando isso disse de novo se eu consigo registrar essa transação de criação desse produto ou de colheita desse produto eu poderia registrar isso no blockchain e toda a rede que participou da criação desse produto a gente vai dar alguns exemplos para frente garante que aquilo aconteceu também atrelado ao mercado financeiro mas não só a restritoria toda a questão de pagamentos P2P ou seja hoje como a gente viu no exemplo lá da compra do carro eu preciso de uma entidade centralizadora fazendo essa garantia da transação financeira mas daqui para frente e o banco central já tem um grupo de trabalho do qual a TIT faz parte que está estudando esse tema poderemos usar blockchain para isso ou não mas a questão do pagamento P2P virá muito forte e toda a questão de reconciliação que nós temos associados a isso hoje as duas partes mantém batalhões de pessoas para garantir que uma organização de fato aconteça toda a questão de rastreamento de ativos ou seja pensa que eu vou numa loja e eu quero comprar uma roupa eu conseguiria saber desde o momento em que aquilo foi tirado de repente de algum lugar de alguma produção eu conseguiria saber quem foi que fez aquela roupa quem foi que guardou aquela roupa por quais centros de distribuição aquela roupa passou e garantindo então que eu não tenho trabalho infantil associado que eu não tenho trabalho escravo que não é um item falsificado que todas as partes que atuaram na produção daquela roupa escreveram no blockchain que passou por ele e que tal que é um modelo bastante discutido a questão de gerenciamento de identidade hoje todas as vezes que a gente vai em algum lugar para fazer um cadastro você tem que levar de novo uma série de documentos você vai lá com o seu ordem você vai lá com o seu CPF você coloca um comprovante de residência imagina que eu tenha tudo isso já baseado num blockchain como esse processo poderia ser simplesmente eu chegar com o meu celular e mostrar o meu ID digital e daí pra frente todo o processo continua a acontecer de forma digital gerenciamento de registros compartilhados pra quem está acompanhando agora esse surto de sarampo que a gente tem vivido um grande dilema é como é que eu garanto que eu vou vacinar as pessoas se elas não têm mais aquele registro no papel das vacinas imagina que eu tivesse isso totalmente registrado em blockchain e cada vez que você tomasse uma vacina automaticamente alguém colocaria um registro adicional compartilhando essa informação no Brasil inteiro são processos que a gente vai ver daqui pra frente cada vez mais acontecendo programas de fidelidade e recompensa sempre aquela questão muito difícil de você tendo uma controlação saber quais são as regras pra você ter essa recompensa como é que eu levo um ponto de um lado pro outro então cada vez mais a gente vai ver também soluções de blockchain aplicadas a esses tipos de processo de negócio e quando a gente olha pro hype então ainda segundo essa análise do lugar veja o que é interessante né obviamente os serviços financeiros eles estão um pouco mais à frente mas você já tem muita gente no mercado de seguros olhando pra isso você tem na área de saúde olhando absolutamente pra isso como é que eu posso ter um registro então da vida de uma pessoa gravada no blockchain saber todas as intercorrências que essa pessoa tem o seu registro médico está disponível por são médicos em qualquer lugar do mundo a qualquer hora sempre você tem necessidade de acesso ao sistema centralizado no mundo das utilities né as empresas de energia também estão começando a olhar pra isso as telecoms a questão de você usar o IoT pra ajudar na resolução dessa última mídia de saber se algo de fato aconteceu o varejo então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos bastante práticos pra vocês ficarem com essas ideias na cabeça e quando voltarem pra empresa vocês começarem a pensar que problemas de negócio vocês poderiam utilizar resolvendo o blockchain tá então procedência para a validação de peças automativas tem aqui uma startup alemã em que qual é a oferta aqui como é que eu acompanho a precedência de uma peça desde a criação dela até o start lembra que eu falei tudo aquilo que é digital um arquivo digital conseguiria gerar um hash e gravar no blockchain então nessa figura cada uma dessas peças ela tem o desenho dela no card né e você poderia a partir desse arquivo digital fazer a gravação então imagina que uma determinada peça no futuro dê um problema toda a cadeia não apenas a produtos de automotiva não apenas as concessionárias não apenas os centros de revenda mas todo mundo e nós enquanto consumidores poderíamos saber qual é a peça que tá dando um defeito se essa peça deu um defeito várias vezes esse é o fraco nessa cadeia inteira e a gente conseguiria com isso também saber se alguma coisa foi fraudada cada peça dessa poderia ter o seu rastreamento desde o momento do nascimento dela até a descomodização em forma de um veículo na mesma linha duas empresas bastante interessantes a Provenance e a Botverify Provenance fazendo bastante sucesso aí pra verificação e garantia de que não houve fraude ou falsificação de produtos pra você saber que aquele produto é genuíno que você comprou de novo se os participantes dessa rede garantem que de fato aquilo aconteceu ele fica registrado no blockchain e nós enquanto consumidores finais podemos validar verificar se tem essa comprovação a questão de garantia de produto hoje toda garantia de produto ela é baseada em papel eu não sei vocês mas toda vez que eu preciso acionar a garantia ou eu já perdi aquele papel ou aquele papel amarelo e eu não consigo mais identificar o que estava escrito ali qual é a dada de validade imagina que ao invés de usar papel a gente tem então um aplicativo e que esse aplicativo gravando no blockchain todo o ciclo de vida desse meu bem que eu acabei de comprar uma geladeira por exemplo tudo que aconteceu com ela então vou registrar ali o momento em que foi adquirido se passou por alguma assistência técnica assistência técnica escreve nesse registro passou por aqui porque teve tal efeito em tal peça esse aplicativo poderia me avisar que a garantia vai vencer se eu não quero fazer um teste adicional bem, estamos trazendo uma transparência muito grande para toda essa cadeia desde quem produz de quem vende de quem compra esse produto trazendo uma garantia de que a gente sabe tudo o que está acontecendo nessa cadeia programas de fidelidade e compensa como esse o oil então imagina que eu poderia ter uma carteira digital na moda agora um wallet digital em que você pudesse de forma digital saber onde estão seus pontos como é que eu faço para utilizar esses pontos eu poderia ter um smart contract lembro associado a esse blockchain então automaticamente alguma transação dispararia esse pedaço de código e eu teria algum benefício já atrelado à execução desse código na TIFT a gente está usando isso bastante nesse processo de entrega porque quando a gente está falando da entrega de um produto da prestação de um serviço a gente sempre tem uma divergência quem entrega está querendo se ver livre daquele produto e quem recebe quer se resguardar de quem recebeu na quantidade correta na qualidade correta então você tem na verdade uma situação natural de TIFT qual que é a nossa proposta então imagine ali que o fornecedor vai fazer a entrega de um produto no momento da entrega quem está fazendo a entrega quem está recebendo tem um aplicativo na mão e eles concordam concordam parcialmente ou eles discordam no momento em que o fato aconteceu eu tenho uma redução brutal dos custos de reconciliação de novo não é um sistema do fornecedor não é um sistema do cliente é um sistema que é acreditável pelos dores foi registrado no blockchain não há dúvida de que a PIFOT aconteceu e mais no momento em que ele aconteceu e não no fim do mês quando você tem que buscar uma série de evidências como canhoto de nota fiscal o e-mail o telefone para saber se alguma coisa realmente aconteceu ou não então isso é um uso que a gente acredita que possa trazer bastante otimização para toda uma cadeia de valor a questão do processo de gestão de ciclo de vida de ativos então imagina que eu estou colocando um novo equipamento numa rede hoje você tem diversas áreas dentro da empresa como área de suprimentos a área de gestão de ativos a área que cuida da reforma toda a questão regulatória ou segurança do trabalho cada um fica com uma visão muitas vezes defasada desse equipamento que está sendo colocado na rede se todos esses departamentos e aqui estou falando de departamentos internos mas poderia ficar falando de empresas que estão dentro do mesmo setor do mesmo setor da mesma cadeia de valor todos eles registrando o que aconteceu e todo mundo acreditando que de fato aconteceu ou seja a auditoria ela não precisa mais acontecer no final de um período a auditoria ela é automática a qualquer momento você pode entrar ali e você vai ter a certeza de qual é o último status de um registro específico do seu produto isso seria excelente para todos os órgãos reguladores que a gente tem isso seria excelente para todos os consumidores olharem e terem a certeza de que algo de fato está no status em que a gente acredita por esteja poderia pegar todas as informações e usar analíticas em cima disso trazendo cada vez mais otimização para os meus processos de negócio e um caso bastante interessante na TIT a gente trabalha bastante forte com algumas startups a Swipe foi uma startup que a gente acelerou nesse primeiro semestre e a gente contou com eles uma solução de interoperabilidade entre redes ou seja pense em duas redes que não se conversam por exemplo redes de contuação de programas de fidelidade eles não têm nenhum sistema conectando os dois a nossa proposta aqui foi criar então uma rede uma camada superior onde eu de fato tenho internet de valor onde de fato eu consigo falar que um token passou de um lado para o outro e garantir que esses dois sistemas que não se conversam possam passar a conversar em real time e eu poderia ter então a liquidação entre esses dois sistemas que estão em bases diferentes um poderia estar em pontos um outro poderia estar em programa de viagem e você tem cada um respeitando a sua regra mas o token passando de um lado para o outro e a liquidação acontecendo em cada um dos seus ambientes pessoal já caminhando aqui para o final quais são então os desafios que a gente enxerga nesse momento para uma adoção massiva de blockchain primeiro a gestão regulatória temos muitas entidades envolvidas temos muitas dificuldades de legislação a serem vencidas até que a gente veja que de fato a adoção se tornou massiva a questão da polarização da tecnologia partir para um projeto de blockchain hoje qual tecnologia você vai usar você vai usar um hyperledger você vai usar um ethereum porque quais as vantagens quais as desvantagens quais as dúvidas se aquela tecnologia vai brilhar é muito nova todas as tecnologias são muito novas ainda para a gente saber quem vai vencer essa corrida por padrão a questão da escalabilidade então temos ainda alguns desafios tecnológicos no caso do bitcoin acho que é o mais emblemático como é que a gente consegue trazer para uma rede descentralizada o mesmo nível de performance que a gente tem hoje por exemplo nos cartões de crédito o cartão de crédito está falando de 10 mil transações por segundo o bitcoin está falando de apenas 7 transações por segundo como é que isso vai escalar ao longo do tempo questão de segurança um problema cada vez mais a gente vê o risco dessa digitalização em todos os processos mas é um caminho sem volta a gente entende que investimentos precisam ser feitos em segurança para garantir que as transações não foram fraudadas mas é de fato algo que ninguém vai querer pregredir e usar modelos já defasados questão da privacidade teremos a entrada da lei geral de proteção de dados então como é que fica essa questão das minhas transações sendo rastreadas na rede são desafios assim a questão da simetria de poder e talvez essa seja politicamente a mais difícil selenção ou seja quando eu tenho uma rede de parceiros de negócios sempre alguém ali tem mais poder do que outro quando a gente está falando no blockchain a gente está falando em nivelar um pouco ter uma paridade maior de forças entre essas entidades porque a gente está trazendo transparência para toda a família e a necessidade obviamente de um estabelecimento de uma rede você não vai montar um blockchain sozinho se você não tem uma rede de parceiros mesmo que seja dentro de casa dentro da sua empresa departamentos mas se você não tem uma rede para validar essa transição não faz sentido você usar um blockchain reforçando uma tecnologia com alto poder executivo mas que ainda está em fase de amadurecimento sempre perguntando então como é que eu implemento isso aqui na TIT a gente tem olhado isso de uma forma bastante abrangente a gente entende que o processo de blockchain tem que de partida atacar um problema específico de negócio ele tem que ter uma razão para a existência dele e cruzar a tecnologia blockchain com outras tecnologias emergentes e aplicadoras como IoT analíticas big data inteligência artificial talvez seja a melhor forma de você extrair o máximo dessa tecnologia IoT seria então uma cola para que essas tecnologias emergentes e aplicadoras pudessem trabalhar e chegar ao alcance de todo seu potencial então caminhando aqui para uma conclusão tentando fazer um resumo para vocês quando que eu uso o IoT quando eu quero reduzir essa simetria de poder eu tenho eu tenho uma rede seja ela qualquer entre fornecedores entre produtores entre distribuidores entre consumidores eu tenho essa rede formada como é que eu faço com que a informação trafere de forma livremente entre todas essas entidades nos modelos que a gente conhece hoje a gente sempre tem alguém centralizando usando blockchain o caminho para uma descentralização completa da economia quando eu quero criar um efeito rede ou seja eu quero habilitar os meus parceiros de negócio hoje toda vez que a gente pensa em ampliar uma rede de parceiros de negócio sempre tem a questão tecnológica envolvida como é que eu faço para mudar todos os legados que já foram desenvolvidos um custo muito grande para você fazer uma modificação em ERPs em sistemas legados qual o tempo que a gente levaria para mudar todos os sistemas particulares de cada entidade dessa rede a gente entende que se eu tiver uma cadeia uma rede de blockchain por cima disso e cada sistema apenas divulga a informação necessária dele você tem essa padronização da tecnologia de uma forma muito mais simples e também já para se preparar para essa tokenização da economia a gente acredita fortemente de que todas as empresas virarão empresas de tecnologia em muito pouco tempo muito além do hype a nossa sugestão é não se limitar apenas a uma POC uma prova de conceito pontual mas tentar extrair da tecnologia aquilo que ela tem de melhor e não tem jeito é muito tentativa e erro então pensar num processo de negócio seu que não seja tão complexo mas que seja uma dor para você e que a resolução dele traga ganhos imediatos esse processo é um candidato bastante forte ao uso do blockchain retomando pensar no blockchain como essa cola que vai plugar todas essas tecnologias essa revolução essa transformação digital que a gente quer o blockchain talvez seja essa grande base que vai da sustentação para que essas tecnologias que a gente fez surgindo consigam registrar os eventos em algum lugar e ser acreditado por todos como a gente falou aqui no começo tudo depende daquilo que a gente acredita um ser humano ele é um o evangelismo parte de uma rede maior e que acredita em verdade inventada e o fato da gente acreditar nessas verdades inventadas sejam países sejam partidos políticos sejam empresas faz com que a gente se mobilice em prol de algo foi essa característica de acreditar nas coisas que nos trouxe até aqui só que a complexidade das transações fez com que a gente fosse cada vez mais enquanto pessoas enquanto entidades nos escolando a confiança passou a depender muito de empresas passou a depender muito de entidades centralizadoras surge agora então uma tecnologia que pode nos libertar dessa dependência o sucesso ou o fracasso dessa tecnologia vai depender daquilo em que a gente acreditar tá bom? pessoal eu vou ler aqui algumas perguntas que foram sendo feitas ao longo dessa explanação o material ele vai ficar disponível pra vocês todos que participaram aqui dessa conversa vão receber um link pra assistir novamente esse webinar que foi gravado e aí vocês podem compartilhar com as suas redes de contato o nosso objetivo aqui é cada vez mais democratizar a informação entrar em contato com vocês pra que vocês também nos traguem os desafios que vocês estão enfrentando nas empresas de vocês acho que é um processo bastante rico em que a gente tem que trabalhar junto em prol de algo que a gente aprendiu tá onde eu posso aprender como aplicar a tecnologia do blockchain no meu negócio? obrigado aí pela pergunta Bruno em eventos como esse mas existe uma série de livros que estão surgindo acho que depois eu posso te sugerir alguns que fazem bastante sentido mas acho que o importante aqui é você pensar muito nos problemas de negócio da sua empresa que tem as características que o blockchain te ajuda a resolver tá então se eu tenho um problema de negócio que tem ali uma rede de parceiros onde eu tenho de certa forma um litígio entre as partes que estão envolvidas esse processo é um processo bastante interessante pra você analisar se uma rede blockchain ou seja um banco de dados distribuído acreditado poderia resolver tá o clínio pergunta então de material que vai ter disponibilizado já comentei poderia citar novamente o nome da startup alemã do promotor quatro né em nógico tá depois eu te passo por e-mail o nome correto mas é em nógico tá você pode fazer um está em nógico tá meios de pagamento e programa de fidelidade sim a gente tem diversos outros tipos de soluções como essa que estão surgindo no CIAB agora né que é um evento da Fibraban e dos bancos bastante importante aconteceu cerca de um mês vários várias organizações divulgaram o uso de um blockchain de uma forma bastante interessante para o compartilhamento de informações sobre os celulares das pessoas que estão fazendo transações então imagina que todos os bancos estão criando ali uma camada de blockchain onde eles vão registrar o celular de quem é confiável e de quem não é confiável e isso começa então a trazer até então competidores do setor trazer um pouco de transparência entre os participantes a gente tem uma série de outros de outras startups que estão começando a trabalhar com soluções baseadas em blockchain e que isso aqui é o início de uma conversa essa apresentação não termina aqui de fato cada vez mais a gente vai ver o uso dessa tecnologia ganhando força e se estabelecendo entre a gente quais projetos de blockchain a gente já fez quais casos práticos a gente já parece bom você tem aqui alguns a gente criou uma moeda interna que foi utilizada muito para a gente fazer uma degustação do que é essa tecnologia então quando um determinado time entrega um projeto no prazo que foi acordado ele pode receber essa quantidade dessa criptomoeda que tem uma paridade pro real e você troca esses pontos assim esse programa de utilização por algum tipo de benefício o exemplo que eu mostrei quando você tem uma solução de litígio no processo de entrega então quem está entregando e quem está recebendo de litígio se você usar a garantia com a informação de um sensor por exemplo um sensor GPS falando que um caminhão realmente estava naquele ponto em que ele fez a entrega quando você tem um sensor garantindo que a temperatura daquilo foi entregue conforme o acordado todas essas variáveis que estão sendo monitoradas por IoT eu posso registrar no blockchain trazendo transparência para as duas partes que estão ali nesse processo rasteamento de ativos eu acho que é bastante interessante se você pensar que cada departamento fica com uma visão defasada na linha do tempo de algo que está acontecendo na sua rede se tivesse uma forma de que quem mexer nesse arquivo registrar que fez uma alteração eu te mandei esse meu ativo para fazer uma manutenção fora ou instalei esse meu ativo em um determinado ponto e está aqui a coordenada de um momento aí então todo mundo que passaria passa a ter através de blockchain a mesma visão do dado e acho que o exemplo mais interessante que a gente tem trabalhado que a gente acredita bastante é essa interoperabilidade entre redes então a gente entende que cada vez mais essas redes blockchain privadas vão surgir e a gente vê a necessidade de você ter uma conexão uma camada de conectividade entre essas redes é isso que a gente está trabalhando bastante forte como conectar a minha rede de 25 mil clientes no Brasil sendo que a grande maioria não conhece esse conceito está muito interessante essa pergunta o que a gente sugere comece com aqueles que você tem um contato mais próximo aqueles que já entendem o que você está falando coloque a rede no ar uma versão primeiro um beta teste e aí à medida que você vai ganhando confiança à medida que os seus parceiros de negócio vão confiando os demais vão entendendo essa tecnologia e vão começar a fazer parte desse processo todo não é um produto de prateleira que eu pego ali e empurro como se fosse um software e todo mundo está ali para frente é obrigado a usar não a gente entende que é um processo de desenvolvimento mesmo é um processo que você precisa muitas vezes educar as partes para elas enxergarem quais são os benefícios que tem atrelados a isso como é que você vai fazer isso como é que você vai de fato mostrar que tem um retorno de investimento muito rápido nisso acho que esse é um processo que a TIT vem aprendendo e pode ajudá-los a implementar de fato é colocar todo mundo na mesma mesa para conversar sobre um problema que seja comum e aí é muito importante que a gente entenda esse problema ele tem uma solução que parte dos seus próprios parceiros de negócio não é algo que eu consiga empurrar mas vocês mesmos vão estabelecer quais são os critérios de sucesso desse projeto montar uma prova de conceito e começar a testar eu entendo muito o blockchain nesse momento como uma jornada em que você tem que começar de algum jeito e à medida que você vai nessa jornada você vai corrigindo os erros você vai errando rápido vai corrigindo vai acertando até você conseguir colocar quanto mais gente você puder dentro dessas cadeiras mais uma pergunta aqui do Felipe blockchain e iota tem características bem diferentes mas pouco se fala em iota você vê iota como uma popularização em curto prazo excelente pergunta a gente tem aqui uma área dedicada à internet das coisas e com certeza a gente vê a possibilidade de uso de iota pela questão de performance imagina eu conseguir que os meus dispositivos a iuntic que estão monitorando coisas no mundo real consigam conversar em uma rede e a partir dali tomar uma decisão de novo a velocidade que isso vai acontecer vai depender muito de interesse das empresas em fazer o investimento necessário a gente vê o etnium um pouco mais maduro a gente vê o hyperregion pela questão de já ter uma base grande de pessoas trabalhando com ele por ser em um sujeito por ter uma comunidade forte um pouco à frente mas o iota me parece bastante interessante se você tiver interesse a gente gostaria de entender qual é o seu problema de negócio e conversar junto para ver se a gente pode rolar uma solução juntos uma pergunta aqui do Marcelo o blockchain pode substituir as vans em processos de transação de dados financeiros sim e a gente está trabalhando bastante nisso aqui toda vez que você tem a necessidade de fazer uma transação entre parceiras de negócio hoje nós trabalhamos com o conceito de EGI de eletrônica da inteligente ou seja são arquivos de forma acima passada de um lado para o outro para que essas duas entidades que não tem a mesma rede possam de fato ter uma transação essa solução que eu comentei com a Suai vai bem nessa linha ou seja ao invés de eu passar o arquivo de um lado para o outro eu poderia ter esse token passando em tempo real e atuando em dois sistemas que não se conhecem não estão conectados sim me parece um caminho bastante interessante para você reduzir essa fricção que existe em todos os sistemas de pagamento em todos os sistemas que hoje você depende de vans para executar nós somos uma vã nós temos uma plataforma de EGI com oito parceiros de negócio e a gente vem trabalhando no sentido de como é que a gente pode trazer um acelerador para essas vans para que elas possam cada vez mais conversar em tempo real com um mínimo de necessidade de alteração nos seus sistemas legados legal pessoal queria agradecer pela participação de vocês tivemos uma presença bastante específica de novo esse material vai ser compartilhado com vocês e eu acredito firmamente que é o início de conversa nos propunem nas nossas redes sociais mandem mensagens para a gente para que a gente possa também ouvir um pouquinho do lado de vocês o que vocês estão fazendo quais são as dúvidas quais são os dilemas mas de minha parte gostaria de agradecer pela oportunidade e de colocar à disposição para deixar mais essa conversa no momento obrigado